Segundo a Rodovia das Colinas, o primeiro semestre do ano termina com uma avaliação positiva. O índice de acidentes fatais nas estradas administradas pela empresa caiu 44% em relação ao mesmo período no ano passado. De janeiro a junho de 2013, foram registradas 41 ocorrências. Em 2014, o número caiu para 23. A rodovia que apresentou a maior queda no índice de acidentes com vítimas fatais foi a Santos Dumont, que liga Campinas a Itu, passando por Indaiatuba. Em 2013, foram contabilizados 20 casos do tipo. Já neste ano, foram 10. Segundo a empresa, o investimento em infraestrutura e o trabalho de conscientização com os motoristas contribuíram para esse resultado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL